Olá, eu espero que esteja tudo bem com você e nesse vídeo vamos aprender a colocar a etiqueta nessa etiquetadora aqui, a MX5500, beleza? É essa daqui, a minha tá com a fita aqui porque já quebrou, né? E aqui na minha cidade eu aprendi que fita resolve tudo, beleza gente? Então vamos pro vídeo que eu vou mostrar agora pra vocês, eu vou tá removendo essa parte aqui e vou mostrar como trocar essa etiqueta, beleza? Então vamos pro vídeo. Aí gente, a etiqueta é essa dali, ó, tá vendo? Eu vou utilizar essa etiqueta usada mesmo, tá? Ela já estaria com todas as etiquetas aí, tá vendo que essa parte vai ficar pra cima, tá? Normal, porque senão não vai dar certo. Aqui, ó, essa parte aqui é onde você coloca a etiqueta, tá vendo? Aí ele abre, no caso da minha tá quebrada aqui, mas a sua vai tá completa, provavelmente, né? Aqui você abre a parte de baixo, tá? É essencial que você abra pra conseguir colocar. Você só puxou os dois lados ao mesmo tempo, ele abre ali, você vai puxar e teremos ali aquela passagem no meio. Então é muito simples, cara, mais simples do que aquele outro que eu gravei no outro vídeo, tá? Do que aquela outra lá. Então, primeiramente, você vai pegar aqui a etiqueta, você já pode ou colocar ela no suporte ou tentar passar ela sem colocar ela no suporte primeiro, o que você achar mais fácil, né? Eu vou colocar ela no suporte porque senão ela vai ficar... ela pode correr o risco de cair, desenrolar, dá um trabalho, gente, sim. Se você deixar ela cair, então eu vou colocar ela aqui nessa parte e agora é só mirar ali no meio e passar ali no meio. Vamos ver aqui... é mais fácil falar do que fazer, gente. Mas vamos tentar aqui, vamos tentar. Aí, já deu certo também. Aí, ok, ó. Ali você põe até ela aparecer aqui embaixo. Apareceu aí, beleza, gente, é só festa, só alegria. Você puxa um pouquinho mais pra não perder a ponta. E já pode colocar aqui o suportezinho ali no seu devido lugar. Puxa mais um pouquinho, tá? Aí, gente, ele tem tipo uns pininhos aí, tá vendo? Esses pininhos, eles vão ser muito importantes. Você vai ter que colocar assim, ó, na hora que nós fechar essa parte da frente, ó. Você vai ter que utilizar aquele pininho que é ele que vai puxar a etiqueta. Ó, você fechou a primeira parte, agora você vem... Se não encaixar, dá uma puxadinha aí, ó, até encaixar com os pininhos aí. Beleza? É ele que vai puxar a etiqueta. Agora você pode fechar. E maravilha, gente. Mamão com açúcar, né? Bem fácil, né? Aí, ó, já começou a sair as etiquetas. Tranquilo, gente? Então é isso aí. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado aí na sua troca da etiqueta, beleza? Apesar de ser um vídeo bem simples, na hora que você precisa, às vezes, você não sabe fazer e enrola alguma coisa por conta disso, né? Então, se esse vídeo ajudou, eu peço o seu like. E também, se você quiser continuar recebendo mais dicas como essa, se inscreva no canal, beleza? Então, um forte abraço. Eu espero você aqui no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho